Por que é que vocês europeus, conhecendo os líderes do terrorismo, não fazem negociações com os países? Nos vossos países, violência é tal, o terrorismo bombista é tal. Eu retomaria a frase da senhora Primeira-Ministra da Grã-Bretanha, que o terrorismo, esteja onde estiver, seja onde for, deve ser combatido e destruído, o terrorismo, não se negocia com o terrorismo. Não se negocia com o terrorismo. E este é o nosso terrorismo, quando fazem das mulheres seus alvos, cortando os seios, violar as nossas mulheres, raptar as crianças, assassiná-las, queimar as populações fechadas nas palotas. É um ato político, ou é autêntico terrorismo? Já não é destabilização isso. São criminosos, assassinos antissociais. Nem antipatriotas são, nem têm consciência. São drogados. Negociar com os drogados. Para meter, como ministro, nosso governo, drogado. Vocês ficam contentes. Tem respeito pelo nosso governo. Aliado dos belicistas militares da África do Sul. E esses militares da África do Sul, contrabandistas. E como se chama? Contrabandistas e o que? Contrabandistas. Hein? Traficantes. Traficantes, traficantes. Traficantes. E então, qual é a situação? A o que é a idade da África do Sul. Negociar com os fantôches, agentes, instrumentos do apartheid. Negociar com eles? Est-ce que a gente pode negociar com os fantôches, os agentes do apartheid? A gente pode negociar com eles? Mas, Sr. Presidente, como chegar a bout de esses bandidos? Por força? Est-ce que a força é suficiente? Os bandidos são, aparentemente, dispersados em todo o país. Como fazer? Sr. Presidente, A gente pode negociar com os fantôches.